Casa Viva, conhecida como a Casa dos Dormitórios Sonorizados. E aqui tem muita variedade sim. Eles tem pra você camas redondas, retangulares, tudo direto da fábrica com um preço bem especial. E aqui, gente, são 1.200 metros quadrados de exposição permanente. Toda promoção que eu vou te mostrar vai ter um preço especial. Fora a promoção, qualquer produto da loja com 50% de desconto e ainda divididos em três vezes. Eles tem outras mercadorias também, como sala de jantar, armários, tem também dormitórios, bufês, muita variedade mesmo pra você escolher. E aqui, eles estão com esta novidade aqui, né, Cunhado? Isso, é o colchão americano, marca soma com cilindros individualizados. Olha, um colchão d'água deve ser super gostoso você deitar e relaxar nessa cama aqui. E não para por aí, não. Tem muito mais pra você conferir aqui na Casa Viva. Jogo de estofado tem muitos. Este aqui, olha, um conjunto de dois e três lugares com várias opções de tecidos de R$ 480,00, saindo por R$ 269,00. Está um precinho bom, né, Cunhado? Realmente o preço está ótimo. Este aqui, olha, um conjunto estofado de canto, também com opção de tecido, de R$ 490,00 por R$ 349,00. Gente, isso aqui está demais. Está imperdível. Imperdível mesmo. Agora, olha este colchão aí, um colchão de solteiro. Ele está saindo R$ 24,90. O preço está inacreditável. É um colchão solteiro Barão Espuma, gente, de R$ 46,00 por R$ 24,90. Tem também este beliche, um beliche em pinos, exportação. Ele pode ser transformado em duas camas de solteiro e pode ter também uma cama reserva opcional, tá? O preço do beliche de R$ 98,00 por R$ 49,00, gente. Está um preço muito bom. Agora, dá só uma olhadinha neste piquenique table, que é ideal pra praia, camping, pra casa. É super prático. Você pode levar, fazer um H, sentar nesses banquinhos e olha como ele vai se transformando, desmontando bem facilmente mesmo e se transforma numa maleta. É uma excelente opção pra você. O preço, R$ 109,00. E você levando um deste, você leva de brinde o guarda-sol. Quer dizer, é uma super boa pra você aproveitar. Uma outra opção também, este sofá-cama aqui sem braço, ele vira uma cama, gente. Super legal, um preço bem facilitado também. Mostra pra gente, Cunhá. Este sofá-cama está saindo por R$ 199,00, gente. O preço normal, R$ 280,00. Agora, na promoção Shop Tour, R$ 199,00. Outra opção, este sofá-cama com braço. O preço normal dele, R$ 450,00. Na promoção Shop Tour, R$ 289,00. Então, aproveite. Venha pra Casa Viva. Olha, eu tenho certeza que você vai fazer excelentes negócios, não é mesmo, Cunhá? Sem dúvida. Eles vão ficar com essa promoção até dia 2, né? No sábado. Eles atendem de segunda a sábado, das 9 da manhã até as 8 horas da noite. Neste domingo, eles vão abrir, sim, das 10 da manhã até as 8 horas da noite. Fica aqui no Lago do Arojo, 260 no centro. E o telefone... 221-4055. Casa Viva. Vem conferir.